Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Tempo e Dinheiro desta segunda-feira 20 de novembro de 2023. Uma tarde com o céu encoberto aqui em São Paulo, mas com muita chuva registrada nos últimos dias no Rio Grande do Sul, aliás, no sul do país, essa chuva começa a se distribuir em boa parte da região centro-oeste e em boa parte do país. É o que se espera nesse momento, principalmente nessa safra recheada de incertezas. Mas a chuva nos últimos dias, aquela mesma que faltou durante um período intenso, praticamente três anos seguidos lá no Rio Grande do Sul, ela voltou, voltou trazendo transtornos, problemas, prejuízos e principalmente algumas, alguns alertas aos produtores tanto de suínos, dos grangeiros, quanto também dos produtores de grãos, trigo, principalmente com essa umidade, perdeu muito da qualidade. Bom, de qualquer forma, nós vamos agora até Erechim, lá no Rio Grande do Sul, conversar com o Valdeci Folador, que é o presidente da Associação Gaúcha, o Rio Grande do Sul de Criadores e Suínos, que já está conosco, a caminho de estrela. Antes de mais nada, um prazer falar contigo, Valdeci. Está chovendo nesse momento aí ou não? Ô, Braga, tudo bem? O prazer é meu estar falando contigo aí, com todos que te acompanham no programa novamente. Olha, hoje no Rio Grande do Sul nós estamos aqui com um dia ensolarado, o céu meio fumaciado, não está assim, aquele céu de brigadeiro que nem dizem, mas nós estamos aí com sol, calor, exatamente agora, 31 graus aqui. Então, um dia que está secando aí, depois de tanta chuva que nós tivemos aí, desde a última quarta, quinta-feira, aí foi uma loucura o que choveu aqui. Bom, é exatamente sobre esse tema que eu quero abordar contigo, porque houve muitos problemas, inclusive questão de logística, acesso às granjas, tanto entrada quanto saída, lógico, uma questão óbvia nesse sentido, e também alguns transtornos, prejuízos em algumas granjas. Como é que está, nesse momento, a situação da suínocultura aí no Estado? Olha, Braga, na questão do clima aí, teve na região noroeste, na região de Frederico, Vesfalha, pegando aquela Frederico como base, teve aí problemas de granizo, vendaval, aí andou destelhando, andou prejudicando aí algumas granjas, destruindo alguns telhados, enfim, trazendo transtornos aí para muitas granjas daquela região. Nas demais regiões aí, a princípio, não se tem relato de ter tido maiores problemas em relação ao clima, a não ser a chuva, né? Que transtornos, muitos transtornos, muitas pontes interditadas, rios transbordando, então aí muitos tiveram algum problema de conseguir aí chegar nas granjas, ações, animais, assim, mais no fim de semana. Mas eu acredito que entre ontem e hoje, já são dois dias de sol, aí a situação deva estar se normalizando e o pessoal conseguindo aí consertar os estragos que a chuva trouxe. E quanto ao plantio, Braga, realmente está prejudicando muito, totalmente atrasado o plantio aqui, não consegue entrar para plantar, porque dá dois, três, quatro dias de sol, é muito pouco, a terra está muito encharcada, o maquinário não entra, a pola, então, está preocupante aí a situação em relação ao plantio de verão, aí, do soja, o milho que foi plantado com dificuldades para se desenvolver, porque apesar de que nós sabemos que a cultura do milho é uma atividade que ela gosta de bastante umidade, mas só que está uma coisa assim, fora do padrão, né, Braga? Então, a situação é bem, bem, bem preocupante nesse momento. Bom, é exatamente sobre essa questão, porque o custo de produção está inteiramente ligado à safra também de grãos que vem por aí, é lógico, tudo faz parte do mesmo ciclo, do mesmo sistema, né? Agora, há a expectativa de que com esse problema relacionado, incertezas à safra, clima, a chuvoso no Rio Grande do Sul, esse excesso de umidade, né, gosta de umidade, mas não o solo encharcado, como está sendo registrado nesse momento, já tem aparecimento de doenças, né? Isso vai encarecer lá na frente a atividade da suinocultura? Os grangeiros vão ter um peso um pouco maior, principalmente com relação a isso? Olha, Braga, sem dúvida alguma, o que a gente percebe aí já é algumas movimentações da cotação do preço do milho, nas últimas semanas aí ele tem se movimentado um pouco pelo fator climático, também um pouco pelos volumes de exportação que está acontecendo, que a gente vê aí no centro-oeste, Mato Grosso, isso aí, problemas com muito sol, lavouras de soja sendo comprometidas, então isso pode trazer problemas para a janela de milho ali na frente, então já há essa preocupação, sim, de que a safra 23, 24 de milho, ela vai ser prejudicada pelo excesso de umidade, acredito eu, aqui na região sul, que está pegando muito forte, e quem sabe vai prejudicar a janela de plantio do centro-oeste aí pela falta de umidade aí, do desenvolvimento das lavouras aí, da primeira safra, para depois plantar a safra de milho. É cedo ainda para dizer, mas já se percebe alguns movimentos e há essa preocupação, sim, de que poderemos ter problemas no ano de 24 aí com custos mais elevados em relação a preços de milho, e também farelo de soja, a soja em si vai valorizar se nós tivermos problemas com safra, então isso tudo vai refletir na conta lá do suínio cultor. Bom, e é exatamente no final do ano que o suínio cultor se prepara, lógico, já tem toda a planilha, por dizer assim, na ponta do lápis para a entrega à indústria, esse final de ano está tendo já uma procura, há expectativa de uma demanda maior, principalmente para atender as festas de fim de ano, como é que está essa programação? Olha, Braga, o mercado em si de oferta e demanda de suínos, ele segue o fluxo normal, sem dúvida sabemos que as festas de final de ano, em Natal, primeiro de ano, dezembro, começa a entrar a primeira parcela do décimo já na semana que vem, depois até o dia 19 entra, dia 20 entra a segunda parcela, então é mais dinheiro na economia e grande parte desse dinheiro vai para os preparativos de final de ano, para as festas, enfim, então sempre tem uma demanda maior por carne suína, aumento o consumo, mas a produção em si, o mercado em si, ele está dentro de uma normalidade, de uma estabilidade, a entrega normal semanalmente, assim não há aquele afogadilho, aquele desespero, todo mundo querendo mais suínos para o abate, mais porco para fechar a escala, não, na verdade o mercado está bastante enxuto, né, de suínos aqui, principalmente do mercado independente, fora do sistema de integração, muito ajustada a festa e demanda, por isso que a gente até está vendo aí que os preços têm se mantido, têm subido, em algum momento recuado um pouco, e só não consegue recuar mais em alguns momentos, porque realmente é oferta bastante restrita e vai continuar assim, até o final do ano, 2024, não se vê aumento de oferta de animais, principalmente no sistema do produtor independente aqui do Rio Grande do Sul, deve manter a produção estável, oferta e demanda ajustada para esse mercado que compra esses suínos. Bom, orientação com relação ao clima, todo mundo preocupado, hora excesso de chuva, hora calor, não é o caso aí, alguns dias apenas de sol, né, que aparece o resto, praticamente o céu bem encoberto em boa parte do sul, Rio Grande do Sul, né, orientação para o produtor, né, que nos acompanha não só o produtor gaúcho, mas de outros estados produtores diante dessa situação, porque o calor está realmente marcando presença, o El Ninho está mostrando as garras nesse momento. Qual é a dica, orientação para o produtor com relação à questão climática, calor em excesso e chuva eventualmente nesse sentido? Odessi. Olha, Braga, nós tivemos na semana passada falando em calor, eu não me engano, acho que foi na segunda, na terça-feira, que teve aquela onda de calor aí que estava previsto pela meteorologia, que foi assim, algo fora de proporção, Braga, uma coisa que ninguém ficava bem em lugar nenhum, imagina os animais das granjas, por mais cuidado que você tem, você procura dar todo o ambiente melhor possível, só que estava uma coisa insuportável. O produtor tem que ficar atento, eu acho que é prestar atenção aí na meteorologia, vendo os fatores que vão vir aí, o que pode acontecer em relação a essa questão de chuvas, que a perspectiva, pelo menos, dos mapas da meteorologia, não são nada favoráveis, fala-se muita chuva ainda, até em alguns momentos aí, mais do que aconteceu agora na última semana. Então, agora, quanto a chuva ali, o produtor tentar se precaver de alguma forma, de alguma inundação, os dias que vai alagar, até tem a possibilidade de o produtor até buscar alguma alternativa. Agora, o grande problema, a preocupação de nós, suínocultores, Braga, e eu não durmo de noite, porque tu sabe que eu tenho granja de suínos com a minha família aqui no município de Paranã de Cotegipe, é com vento e chuva de pedra, né? Isso tira o sossego de qualquer suínocultor. Ah, você tem seguro, tem uma pólice alta de seguro, que foi o meu caso, tive problema de chuva de pedras há 30 dias atrás, furou os telhados da granja, acionei o seguro, mas eu prefiro pagar seguro e não fazer, não usar, quer dizer. Então, acho que quanto a esses dois fatores, vento e chuva de pedra, não tem o que fazer. Agora, os mais fatores, acho que o produtor aí, em grande maioria, as granjas, elas procuram se adaptar, se ajeitar para enfrentar alguma adversidade nesse sentido. Mas vento e chuva de pedra, infelizmente, Braga, estamos totalmente à mercê do clima, não tem para onde correr. E tomara que, é lógico, como você mesmo diz, ninguém faz seguro para poder usar, né? Mas, na grande verdade, quando precisar, quando precisa, tem que acionar. A melhor coisa, Braga, é pagar seguro de granja, de casa, de carro, e não usar nunca, sabe? É a parte melhor do seguro, é pagar e não usar. Agora, o problema é que quando você precisa usar, a seguradora vai e coloca uma série de obstáculos, né? Não é o que está acontecendo com os produtores aí da região, não, né? Olha, Braga, eu, hoje de manhã, inclusive, eu estive no banco, que eu fiz o meu seguro, que eu acionei, a chuva de pedra que deu na granja foi no dia 6 de outubro. Pegou a minha granja ali, pegou granja de outros vizinhos próximos ali, e hoje nós estamos dia 20, né? E eles só vão, só deram aparecer o veredito final, agora, hoje, ó, vamos pagar. Mas até demoraram, até hoje, para dar o veredito, o perito foi lá, tirou foto, fez tudo, tudo comprovado, e aí hoje eu recebi a notícia que vão pagar a indenização para mim arrumar os cobertos, apesar que já está arrumado, não tem como você esperar o dinheiro do seguro para sair consertando o quê? Uma chuva de pedra estragou. E mais, até hoje, eu tenho sete dias úteis para eles depositarem o dinheiro. Então, o que eu diria para o produtor, Braga, e todos que fazem seguro, na hora de fazer, presta atenção, contrata o seguro com toda a atenção do mundo, porque depois, qualquer ponto e vírgula fora da frase, você vai ter problema para receber. Então, produtor, fique atento quando você vai fazer a tua pólice. E, principalmente, Braga, nessa questão climática, usando um pouco a tua boa vontade e o teu tempo aqui, produtor, olhe as coberturas. Não poupe dinheiro para fazer uma cobertura alta em vendaval e chuva de pedra, granizo, para que você, quando precisar, você tenha o valor suficiente para pagar o estrago. É a parte mais cara do seguro, a cobertura hoje, é chuva de pedra, vendaval, granizo, enfim, aquela linha que tem lá. Então, o produtor precisa prestar atenção nisso, porque depois, quando ele precisar usar, aí a dor da cabeça é muito grande. E eu sei de casos que, por causa de besteira, o produtor ou teve que entrar na justiça para cobrar a seguradora, ou não foi indenizado, ou mesmo ele dando certo, ou por causa de algum ponto, alguma vírgula fora da frase, foi negado o seguro. Está certo, Valdeci. E, além de tudo, documentar. Antes de fazer a contratação, mostrar tudo de jeitinho, reunir todos os documentos necessários para, na hora da vistoria, da perícia, não ter nenhum obstáculo, como você mesmo está dizendo. Valdeci, mais para frente, a gente fala sobre essa questão dos preços, que estão ali sempre dentro daquela linha fina, entre a atividade da prejuízo ou da lucro, ou pagar as contas, pelo menos isso já é uma grande coisa. Mas eu quero te agradecer mais uma vez, disponha da gente aqui e de todos os produtores das mais variadas áreas de atuação que nos acompanham. Um abraço para você, os produtores do Rio Grande do Sul. Eu que agradeço, Braga, a oportunidade. Um abraço a todos. E nós somos a única categoria do setor produtivo brasileiro, Braga, que nós somos a categoria do ano que vem. O ano que vem será melhor. Então, vamos esperar o ano que vem para ver se é melhor. Um abraço a todos. Obrigado, igualmente. Bom retorno, boa viagem para você. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Está aí as dicas do Valdeci Folador, direto lá de Estrela, né? Está indo lá para Erechim, né? De Erechim, lá para Estrela, Caminho de Estrela, enfim. Depois dessas chuvas, essas questões voltadas ao seguro. Aliás, essa questão do seguro, a gente vai abordar esse tema próximo, uma transmissão, detalhes a respeito do que acontece, principalmente os cuidados que o produtor deve ter na hora de reunir todos os documentos. Atenção, portanto, sobre essas condições, essas questões todas. O próprio Zeferino tem falado conosco a respeito disso, os cuidados, o Jânio Zeferino, né? Os cuidados com relação à contratação de seguros. Mas ótimo. A você que esteve conosco, muito obrigado. Eu volto logo mais com o fechamento do mercado. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti